Música Fala galera, aqui é o FaneGamer, fazendo mais um vídeo para vocês E galera, uma dessas aqui, trazendo um vídeo Aviso importante, ok galera? Então, trazendo esse vídeo, queria falar uma coisa para vocês Em 2016, vai ter uma série de Pokémon Com o Fernando Gameplays Com o Logsplay, sei lá, vou convidar eles Vou ver se eles topam E daí, vamos criar a série, vai ser muito top, ok? Daí vai ser, com a corompa, com todas as regiões misturadas Ela no Delo de RPG E também, o que eu queria mais falar para vocês Ah, e aquele vídeo lá que saiu com a edição Vai sair mais esses? Eu não sei ainda, estou arrumando E aquela intro? A intro? Deixa eu esperar um pouco, eu falei muito A intro vai ser assim, ó A intro, ahn A intro, ela Eu fazer uma outra intro Aquela lá que não ficou boa Fazer uma outra Vou botar aquela música Hero, sabe? Ou vou botar outra que fique melhor, ok? Então é um vlog muito pequeno E... E tá pra gente estar chegando dia 23 Depois do dia 23 só vai ter vlog, se eu não me lembro Se eu conseguir, né? Eu acho que eu vou conseguir trazer os vlogs pra vocês legais Então é isso que eu queria falar, deixa eu ver quanto tempo tá o vídeo Tá um minuto Eu sei que é pequeno esse vídeo Mas só queria falar pra vocês, ok? Talvez esse vídeo saia com a intro Que eu vou mandar hoje dois vídeos E ainda tem que mandar um vídeo do Papai Noel irado Que eu sou o Papai Noel Não, se eu não me engano Daí eu mando lá, tá? Então foi ninguém mais valeu Falou e foi Só isso que eu queria falar pra vocês Então foi ninguém mais valeu Falou e foi De novo Tchau